Já tá autorizado, agora sim, começa o jogo aqui no Pinheiros. Recepção da Fabi, vem levantamento da Roberta pra Penha! Primeiro ponto do time do Sesc Hilde. Vem pro saque a Milka. Drusila. Outra vez a recepção, não foi boa da Drusila, volta de graça. Vem o Pinheiros, pro Ninho, na entrada, pra Mari, pra Mari, defesa essa da Fabi. Roberta, bola de trás, Drusila, deu defesa também da Lana. Mari, explorou, Fabi, Roberta, bola na entrada. Gabi, deu bloqueio. Pegou ainda a Drusila, levantou a Roberta pra Penha! Explorou, legal, a Penha! Mais um ponto pro time do Sesc Rio de Janeiro. Lana, Drusila, Roberta, bola na entrada pra Gabi, foi bloqueada, deu defesa da Maiara. Fabi, Gabi, na paralela, defesa da Bruninha, vem Mari, Cassini, explora o bloqueio, é ponto do Pinheiros. Tocou no bloqueio, tocou no bloqueio. É pro saque de novo o time do Pinheiros, vem com Bruna Honório. Ex de Bruna Honório! Joga lá na linha da quadra do Rio de Janeiro, 15 a 13. E saque da Bruna, né? Tirou totalmente a Gabi, a Gabi tava muito pro meio da quadra, deixou muito espaço na paralela. Tem set point, o time do Rio de Janeiro, 24 a 19. Jupais, Bruninha na entrada pra Mari, Cassini, e ela voltou dentro! É ponto do Sesc Rio de Janeiro, final de primeiro set no ponto de defesa da Gabi, 25 a 19. Sai na frente o time carioca, voltamos daqui a pouquinho. Esport TV, somos todos campeões! Somos Trending Topics, muito obrigado! Tem levantamento da Bruninha pro Donório! Joga pra fora, ponto do Sesc Rio! Bom saque de novo da Bruna, Drusilla, Roberta, bola de meio com a Mayhara, deu defesa! Levantou a Mari, Lana! Ponto de vôlei de praia da Lana! Pô, bola difícil, né? Porque ela veio rápido. O que a Lana dificultou pra defesa do Rio de Janeiro, onde tava a Drusilla, foi que ela acelerou, ela foi com o braço rápido. Bernardinho ficou maluco com o time dele com esse ponto. Tirou a Bruninha e também a Bruna Nóvel. Lana! Não foi tão bom assim o levantamento da Diana, mesmo assim deu certo. Ponto da Mari Cacemiro. Mas foi o suficiente pra fazer a virada, era o que queria o Paulo de Tarça com a mudança, tentar acalmar um pouco sua equipe, que começou muito bem o segundo set. Domingo, a partir de 10 da manhã. O que o Praia defendeu também no primeiro jogo foi um absurdo contra o Bauru. Roberta! Tentou a Mayhara, deu defesa ali. Dá a Bruninha, levantou o Jupais, vem Bruno Nóvel! Defesaça da Fabi! Drusilla! Milka! Bruninha! Outra vez, Bruno Nóvel! Vira de novo o Pinheiros, 16 a 15. O mundo do esporte pra você. Daqui a pouquinho aqui no esporte é a V2. Vem Roberta! Ace da Roberta! Que saque maravilhoso, né? A bola sobe e de repente ela cai, ó. Atrás da Lana ali. Gabi! Carol! Natchele! Punta do Sesc Rio 24-21! No meio do... Mari! Bruninha! Lana! Esporo legal! Final de segundo set! O Pinheiros empata o jogo 25 a 21. Nessa bola aí da Lana. Levantamento da Bruninha. Lana esporou o bloqueio da Natchele. E o Pinheiros fechou. Vai começar o terceiro set. Fez o saque, né, Bruninha? Roberta! Dois toques. É o primeiro erro. Só o que a gente falou, né? Erraram tão poucos dois times. Vai pro saque, Bruna Honório. Vem de viagem oposta do Pinheiros. Ace de Bruna Honório! A mulher tá sacando muito hoje! Foi um saque esquisito, porque ela tem a passada. Se você observar, Guilherme, ela vai com o pé direito. Ela tem a passada trocada. É diferente das outras atletas. Mari! Drusilla! Roberta! Deu defesaço ali da Jupaz. Levantamento da Bruninha. Pro Nonório! Conseguiu pegar a Jusceli. Roberta! Bem demais a Roberta pra Drusilla. É ponto do Sesc Rio! Vem pro saque a Dominicana Penha. Ei, Cida Penha! A bola beija a fita, cai do outro lado, 14 a 12. Toda hora que a bola toca na rede, né? Tem que ter uma reação. O atleta tem que estar mais solta, ficou presa, né? Um pouco plantada ali a Mari Casimeiro. Vão ser as antigas Liga Mundial e Grand Prix, né? Que o público conhecia, vai ser Liga das Nações agora. Tanto pro masculino, como pro feminino. A partir de maio, o Brasil já tem competição e vai quase até o final do ano. E um belo toque agora da Mahara. A das da Jusceli é ponto do time do Sesc Rio, 16 a 13. De novo aí pra você, ó. O belo bloqueio da Jusceli ali pra cima da Mari Casimeiro. Vivian, Jupaz, Bruninha, bola de meio com a minuca da defesa da Roberta. Levantou a Jusceli pra Gabi. Bruninha, Jupaz, Bruno Honório. Bola pra fora da Bruno Honório. É ponto do Sesc Rio. Final de terceiro sete. Sesc Rio começa com a Vivian no quadro, de novo, né? Continua na quadra, a Mahara continua no banco. E a Vivian foi quem sacou, vem Bruno Honório. Defesa da Roberta. Levantou a Drusilla. Penha. O pessoal pediu dois toques aqui na arquibancada. Vem Mari Casimeiro. Drusilla, Roberta, bola de meio. Bola com a Jusceli. Jupaz, Bruninha, vem lá de trás. A Bruno Honório deu defesa. Roberta, Drusilla, bloqueio da Milka. Ponto do Pinheiros, oito a sete. Casiele. Roberta. Penha. Deu defesa ali da Bruno Honório. Levantou a Bruninha. Pra Mari. Pra Mari. Defesaça agora da Casiele. Levantou a Roberta. Gabi. Gabi. Ponto do Sesc Rio. Jupaz. Bruninha pra Roberta. Dá a Roberta pro chão. 21 a 18. Vem pro saque a Roberta. Até a chance de fechar o quarto sete. Até a chance de levar o jogo pro tiebreak. Joga lá no fundo. Exe da Roberta. Final de quarto sete. O Pinheiros vence 25 a 22. E vamos para o tiebreak. No primeiro jogo dessa série das quartas de final da Superliga. A gente vai tomar uma aguinha volta daqui a pouquinho. Sport TV. Somos todos campeões. Muito obrigado a vocês. Tá valendo. É o quinto sete. Dessa quarta de final. Vem Penha. Ponto do Sesc Rio. Drusila. Lana. Bola de meio pra Milka. Deu defesa da Gabi. Essa bola volta pra Mari. Bruninha. Lá na ponta pra Bruno Honório. Defesa da Lana. Jupaz. Mari. Deu defesaça da Drusila. Roberta. Gabi. Defesaça também da Jupaz. Que rali. Mari. Um rali desse no quinto sete, bicho. Lana. Bruninha. Bruno Honório. Ponto do Pinheiros. 2 a 1. Jogássimo. A torcida vai à loucura. Impressionante aí. Tanto o Rio de Janeiro. Como o Pinheiros defendendo muito nesse jogo. Ó, sinceramente. Eu não me importo com quem vença. Tem muito. Vou ler pra você no Sport TV. Fabi. Roberta. Penha. E daí que tem bloqueio. Gabi. Roberta. Bola na entrada. Penha. Pessoal vai ver se tá tudo bem lá com a Lana, hein? Essa aí pegou no rosto. A bola da Penha já não é... Não é um pêssego, né? Quando vem. Hoje foi o jogo das medalhas, né? Nossa. Impressionante. Quando eu pergunto se machucou, eu não brinco, não. Machucou. Essa. Olha que sapatada. Se... Pessoal perguntou pra ela se tava tudo bem. Ela falou. Tô bem. Qual o seu nome? Sokolova. Ha, 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 ha. Roberta. Gabi. Gabi. Defesa de novo da Lana. Espetacular o rali no quinto sete. Defesa da Roberta. Vivian. Penha. Bola pra fora. Ponto do Pinheiros. Nossa. A reclamação tá intensa do lado do Rio de Janeiro. Rali de 32 segundos. Nossa. Eu confundei todo mundo. Ninguém, viu? Não tem como, né? Explicação justa do Anderson Caçador. Se ninguém no chão deu ele, não tem como dar esse desvio. A gente vai ver agora. Desvia. Bate na Mário Cassimeira. Bate na Mário Cassimeira. Exatamente. Parou. Ju Paz. Recepção não foi boa. Vem Bruninha. Bruno Honório. Defesaça de novo da Roberta. Vivian. Gabi. Tenta explorar o bloqueio. A Bruninha faz a defesa. Vem Ju Paz. Bruno Honório. Bruna. Tá difícil. Chama a Bruna. Dois sete a dois. Quatorze a três. E pro time do Rio não pode errar a Carol Leite. Vem pro saque, Carol. Lá no fundo. Lana. Bruninha. Na China. Roberta. Explorou o bloqueio. É ponto do Pinheiros. Mais de vinte e cinco minutos só no quinto sete. Vem pro saque a Vivian. Outra vez recepção ruim da Lana. Levanta a Mário. Pro nonário. Pro queio do Rio. Termina o jogo, Jusceli. Vinte e cinco, dezenove, vinte e um, vinte e cinco, vinte e cinco, dezoito, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e dezoito. Rio de Janeiro sai na frente na quarta de final. Tchau, vinte e cinco. Nan